Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a cerimônia de abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2017, que acontece em São Paulo. O evento busca fomentar novos negócios e oportunidades de investimentos no Brasil. O presidente Michel Temer participa do evento. Vamos acompanhar. O evento busca fomentar novos negócios e oportunidades de investimentos no Brasil. O Brasil, terra que tudo traz, pode chegar em paz. Entender, aceitar, partilhar, acolher, harmonia, integração. Prosperar, conceber, superar, construir, mundo em constelação. O lugar é aqui. O mundo inteiro se unir nessa mesma voz, mesma ideia e direção. O mundo inteiro se unir nessa vibração. Plante, Brasil, Brasil. O mundo inteiro se unir nessa mesma voz. Mesmo ideia e direção. Uma promessa, uma fé, um país solar. Vem com a gente, vem pra cá. Uma corrente, uma fã, uma luz no olhar. Essa gente, esse lugar. O mundo inteiro se unir nessa vibração. No outro entende, não temo que ir nessa vida. Oh, yeah Nós estamos acompanhando ao vivo a cerimônia de abertura do Fórum Brasil Investimentos 2017. Neste momento, a gente acabou de acompanhar o show de abertura. Estamos esperando agora a entrada do presidente da República, Michel Temer, que vai participar da abertura deste Fórum que acontece em São Paulo. O presidente já está no evento. Estamos aguardando a entrada dele no palco. Ele que vai participar da cerimônia de abertura. O evento busca fomentar novos negócios e oportunidades de investimentos aqui no Brasil. O presidente Michel Temer, que, como eu disse, participa dessa cerimônia de abertura, vai participar e reúne cerca de 1.500 executivos e investidores de mais de 42 países e 22 setores da economia. O Fórum é organizado pelo governo federal e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Representantes de empresas sediadas na China, Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Alemanha e outros países estão presentes no fórum, incluindo mais de 200 CEOs de multinacionais como a Fiat, Bayer e Siemens. O presidente agora entra no palco. Vamos acompanhar. O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Antônio Imbaçaí. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Senhoras e senhores, o presidente da República, acompanhado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Dando início a esta cerimônia, ouviremos agora as palavras de boas-vindas do prefeito de São Paulo, João Dória. Senhor presidente da República, Michel Temer, governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Luiz Moreno, presidente do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, co-anfitrião deste encontro. Aloysio Nunes Ferreira, ministro de Estado das Relações Exteriores. Antônio Imbaçaí, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. Moreira Franco, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência. Diogo Oliveira, ministro de Planejamento, Orçamento e Gestão. Raul Jungmann, ministro da Defesa. Mendonça Filho, ministro da Educação. Henrique Meirelles, ministro da Fazenda. Ricardo Barros, ministro da Saúde. Deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Roberto Jaguaribe, presidente da Apex, co-organizadora deste encontro. Embaixadores, senadores, deputados federais e estaduais, vereadores. Senhoras e senhores, senhores, presidentes de empresas, acadêmicos, senhoras e senhores, na condição de prefeito da cidade de São Paulo, duas boas-vindas a todos. Esperando que tenhamos neste encontro, neste fórum moreno, uma ampla e positiva discussão sobre a economia no Brasil. Quero mais do que tudo, além de saudar, deixar aqui a todos uma mensagem de esperança, uma mensagem positiva, mensagem essa que está amparada no Brasil. O Brasil é mais forte do que qualquer crise. Já passamos por inúmeras crises ao longo dos últimos anos. Superamos todas elas, inclusive as mais graves. Não será diferente agora. E aqui, presidente Temer, governador Geraldo Alckmin, temos o setor produtivo do país. Empresas nacionais e multinacionais, investidores que estão sediados aqui, investidores que, do exterior, atenderam o convite para estarem presentes neste fórum. Deixo aqui um apelo às senhoras e senhores que representam a atividade produtiva internacional, especificamente no Brasil. Mantenham a sua esperança no Brasil. Acreditem no país. Mantenham e preservem os seus investimentos aqui. Os que forem corajosos, audaciosos e líderes verdadeiros, não esmorecem e não recuam. Ao contrário, em situações de crise, em situações de dificuldade, é que se prova a liderança, é que se demonstra a capacidade de comando. As senhoras e senhores que aqui estão, que representam parcela significativa do produto interno bruto brasileiro, que produzem, geram empregos e pagam impostos, confiem e acreditem no Brasil. Essa é a melhor atitude, a melhor mensagem e o melhor comportamento que vocês poderão dar, não apenas ao país, mas aos seus profissionais, aos empregados, aos seus acionistas e ao seu futuro. Muito obrigado. Um bom evento a todos. Neste instante, o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Luiz Alberto Moreno, fará uso da palavra. Bom dia, senhoras e senhores. Eu gostaria de iniciar minha intervenção cumprimentando ao excelentíssimo senhor presidente da República, do Brasil, presidente Michel Temer, ao excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, ao senhor presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, aos excelentíssimos senhores ministros de Estado aqui presentes, ao meu caro amigo, senhor governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, excelentíssimos senhores governadores de Estado aqui presentes, caro amigo, senhor prefeito de São Paulo, João Doria, excelentíssimos senhores secretários de governos estaduais e municipais, senhoras e senhores presentes do Brasil Investment Forum, bom dia novamente. Senhor presidente Temer, obrigado mais de uma vez por convidar-me novamente ao Brasil. Infelizmente, até aqui chega meu oportuno. Eu gostaria de falar em espanhol. Bom, quero agradecer a todos, a quenes vinieron de lejos e a quenes vinieron de cerca por acompanharnos hoje. Nesta intenção não era mais que reunir a líderes dos sectores públicos e privados do Brasil e a potenciales inversionistas extranjeros para analisar a nova realidade da maior economia da América Latina. Muitos de vocês não vivem no Brasil, mas a visão deste grande país está, talvez, influida por a cobertura da prensa internacional, que tem uma tensão esporádica e, típicamente, registra mais as malas notícias. E, típicamente, só nos diz quem, em um momento dado de sua vida, foi produtor de um teleyornal de televisão em Colômbia. E muitos de vocês, se vivem aqui e levam anos sob um bombardeio diário de pesimismo, como leía recentemente em uma coluna, em Brasil, o fundo do poço é só uma etapa. Esse pesimismo é compreensível porque sabemos todos que Brasil atraviesa um momento muito difícil. Mas hoje vengo aqui a oferecerles uma perspectiva diferente e vou falarles como cidadão colombiano, um país que há menos de duas décadas muitos dão por perdido. e, em Brasil, passou sob os ataques de ejércitos guerrilleros, de bandas paramilitares e de narcotraficantes que não duraram em corromper, em terrorizar ou matar a quem que se lhes poniam no caminho. E, pouco a pouco, o governo foi perdendo controle de grande parte de seu território e muitos cidadãos perdieron toda a confiança no país e suas instituições. em alguma medida a colombia nesse momento tocou fundo e, em essa encrucijada havia só duas opções ou se dava a batalha aos violentos ou nos resignávamos a ser um Estado fallido e optamos por recuperar nosso país. Nos costou uma década de sangue, de sudor e de lágrimas mas mas o logramos. Todavia há muitos problemas mas salimos adelante graças ao compromisso de milhões de cidadãos com as mesmas fortalezas e debilidades que têm todos os seres humanos. E é por isto que eu me pergunto se o logamos en Colombia ante semejantes dificuldades como não o vai a lograr Brasil semejante país que o tem todo. Como não vai recuperar se um Brasil que sempre encontrou a resposta com respeito à democracia e à sua Constituição. Agora, falando como presidente de um banco de desenvolvimento, deixe-me contarles por que estou convencido de que este é o momento de apostar por o futuro de Brasil. Em meu trabalho tenho a oportunidade de recorrer o mundo em busca de soluções para os problemas de desenvolvimento. he conhecido países exitosos e países marcados por o fracaso. E os países que se estancan são aqueles que se aferram a modelos que não funcionam, os que não se animam a mudar e os que não chegam a grandes consensos sobre reformas fundamentais. Brasil não está nesta nesta categoria. Hoje, apesar da crise, Brasil está levando adelante um conjunto de grandes reformas para modernizarse. Reformas que nem os países mais ricos se atrevieran a encarar. É quase impossível exagerar a importância do que aqui está sucedendo. Por um lado, Brasil se propõe reformar um sistema de pensións públicas extremamente custoso e socialmente iniquitativo. E para aqueles, por exemplo, vêm de Estados Unidos, é como reformar o social security, algo que quizás nenhum presidente norteamericano se atreviera a tocar por os riscos políticos que isto implica. E, simultaneamente, Brasil está avanzando também em flexibilizar suas leis laborais que hoje restam competitividade a suas empresas. e para quienes vêm de Europa, imaginémonos por um momento a España ou a França ou a Italia tentando fazer o mesmo. Pois bem, isso é o que hoje Brasil fez durante o último ano e está levando adelante duas grandes reformas ao mesmo tempo que lidia en uma das maiores crisis políticas de sua história. Para alguns esta crise é uma señal de alarma, mas nesta também eu tenho uma perspectiva diferente. Eu creio que este é um ponto de inflexão não somente para o Brasil, mas para toda a América Latina. A sociedade brasileira está passando por um processo similar ao que outros países onde os cidadãos decidiram exigir transparencia e propriedade aos seus governos. Como todos sabemos, estes processos são lentos e dolorosos e quase sempre são o fruto de uma ruptura de modelos agotados. Francis Fukuyama, um grande historiador norte-americano, recuerda como em Estados Unidos tomou algo mais de 100 anos conversar a combatir a corrupção em seu governo federal. E certamente é uma discussão em todo o mundo que continua. Os cidadãos brasileiros comparten essa mesma preocupação e, apesar de os costos, querem que as investigações cheguem até as últimas consequências. E, como nunca antes na história da nossa região, os responsáveis estão rindo cuentas. É por isso que posso assegurarles que os olhos de América Latina estão puestos sobre o que ocorra hoje no Brasil e as leções que sandran de aqui. já este país sempre sempre foi um referente para nossa região, mas hoje está nas vísperas de crear um novo paradigma de providade e respeito por a lei, algo que a nossa gente reclamou durante tanto tempo. não sei quando conclui mas estou seguro de que Brasil saldrá fortalecido desta gran prova e os brasileiros recuperarão a confianza em suas instituições e em seu país e volverão a ver o potencial que reconocemos todos os extranjeros aqui presentes em esta sala. Um país que pese a dois anos de recesão segue sendo a novena economia do mundo com um PIB mais grande que o de australia o de canadá ou de rússia. Um país que este ano volverá a crescer. Um país que ha baixado a inflación a un solo dígito. Um país capaz de alimentar a buena parte do planeta. Um país com enorme base industrial e sofisticado sector de serviços. Um país com as melhores universidades da região e comprovada capacidade para innovar. Um país com a maior classe media de América Latina. Um país onde não passa um dia sem que se anuncie uma nova inversão extranjera. Um país que tem tudo para triunfar. De isso não tem dúvida. Muito obrigado. A seguir o ministro das relações exteriores Aloysio Nunes fará uso da palavra. Senhor presidente da república senhor governador de São Paulo senhor prefeito da capital senhor presidente do Banco Interamericano Desenvolvimento senhor presidente da Câmara presidente do Senado ministros embaixadores senhores empresários senhoras empresárias que acreditam no nosso país e que aqui vieram para atualizar as informações tirar dúvidas sobre aquilo que nós estamos fazendo esse encontro meus amigos se realiza no momento em que estão restaurados os fundamentos da economia brasileira e criando bases para o desenvolvimento sustentado nos reunimos no momento em que realizamos profundas e audaciosas reformas reformas que são consideradas por um amplíssimo espectro econômico social político como sendo absolutamente necessárias incontornáveis e incontornáveis afinal de contas quem em sã consciência pode imaginar que este sistema de previdência social estruturalmente deficitário e socialmente injusto convém aos brasileiros de hoje e de amanhã quem em sã consciência pode se dar conta do fato de que no Brasil foram ajuizadas no ano passado 4 milhões de ações trabalhistas numa força de trabalho formal de 30 milhões de pessoas é o dobro meus amigos de todas as ações que são ajuizadas nos países da OCDE quem se conforma com esta situação são apenas alguns setores mais reacionários passadistas turbulentos da vida política brasileira e as corporações obviamente que são ligadas a ele e a nossa diplomacia meus amigos desempenha como sempre um papel importante no esforço que estamos fazendo para superar esta crise a mais grave antecessão da nossa história republicana o Brasil meus amigos hoje é muito diferente do Brasil que saiu do ciclo autoritário em 1985 conquistamos a democracia institucionalizamos a democracia na Constituição de 88 mas ainda tínhamos enormes fragilidades estruturais que afetavam gravemente a presença internacional do Brasil basta lembrar que o Brasil chegou a decretar a moratória da sua dívida externa poucos se dão conta do quanto nós avançamos nesse período e o presidente Moreno no rápido panorama que traçou do Brasil de hoje nos permite lembrar que o Brasil avançou imensamente nas últimas duas décadas e não foi apenas pelo esforço de um partido de uma corrente política como querem acreditar alguns ou fingem acreditar alguns isso é parte de uma construção coletiva de todos os brasileiros nós reconquistamos o Estado de Direito aprimoramos a nossa democracia a nossa gestão pública aos trancos e barrancos vem sendo aprimorada constantemente e mesmo nesse cenário em que há turbulência política mas não turbulência institucional as instituições democráticas demonstram a sua solidez e a sua resiliência as investigações em curso sobre a operação Lava Jato a imprensa livre a liberdade de expressão o funcionamento dos mercados são uma demonstração inequívoca desta realidade eu creio que seja difícil meus amigos encontrar um país com maior independência do seu judiciário do seu poder de investigação na polícia federal e no ministério público no plano econômico nós nos desvencilhamos o pesado fardo da hiperinflação deixamos para trás as crônicas crises de balança de pagamentos e hoje temos um robusto colchão de reservas internacionais nós recuperamos o valor da responsabilidade fiscal desenhamos políticas sociais inovadoras que foram sendo aperfeiçoadas e que hoje são uma referência internacional e o Brasil tornou-se uma grande potência agrícola e também uma grande potência ambiental um rápido sobrevoo meus amigos dos momentos mais marcantes dos líderes que se sucederam no comando do país permite-nos identificar uma linha de continuidade que um surto ocasional de populismo e de intervencionismo desastrado não conseguiu reverter se não vejamos Sarney foi o presidente da redemocratização Collor o da abertura comercial e o da conferência ambiental Rio 92 Fernando Henrique ainda no governo Itamar derrotou a hiperinflação e iniciou programas de inclusão social que permanecem até hoje Lula fortaleceu a inclusão social e colocou o combate à pobreza extrema no centro da agenda política do país Michel Temer que chegou ao governo em caráter efetivo há menos de um ano poderia perfeitamente ter se acomodado nessa situação das conquistas que já foram obtidas mudado algumas figuras do ministério e deixado passar o tempo tranquilamente mas não o presidente Temer não faz apenas um governo de transição faz um governo ousadamente reformista que busca atualizar o legado dos seus antecessores preserva a institucionalidade democrática dialoga permanentemente com o congresso onde tem sólido e majoritário apoio controla a inflação confere sustentabilidade aos programas sociais lança as bases de uma duradoura responsabilidade fiscal com a emenda constitucional do teto dos gastos e inaugura uma nova geração de reformas de modernização do Estado brasileiro este é o Brasil de hoje meus amigos este é o Brasil que se apresenta num cenário internacional repleto de desafios uma vez que ressurgem aqui ou ali tendências isolacionistas e que configura um cenário internacional de difícil navegação mas o Brasil nesse ambiente tem um senso claro de direção queremos estar presente no mundo e queremos que o mundo esteja presente no nosso país a estabilidade e a prosperidade da América do Sul são prioridades da nossa política externa o Mercosul continuará sendo a nossa principal plataforma regional e estamos trabalhando em parceria com sócios fundadores do bloco para eliminar as barreiras que ainda existem ao livre comércio entre os países temos já uma sólida rede de acordos de livre comércio na América do Sul e estamos enfrentando o desafio do acesso aos mercados globais e nesse contexto o acordo com a União Europeia será fundamental e esperamos concluí-lo rapidamente aproveitando o interesse renovado dos nossos parceiros europeus o Mercosul conversa também com o Canadá pretende aprofundar e aproximar-se de parceiros como o Japão Austrália Nova Zelândia Coreia do Sul temos uma relação privilegiada com a China uma relação constante com os Estados Unidos e além disso estamos avançando num processo de intensificação do diálogo com os países da Aliança para o Pacífico estamos em plena negociação com o México para ampliar o acordo de complementação econômica em vigor nós acreditamos num mundo baseado em regras acreditamos no multilateralismo e acreditamos que o nosso país tem força para se colocar com a presença cada vez mais forte e construtiva no cenário internacional nós temos confiança no futuro nós temos capacidade de enfrentar desafios de nos renovar e projetamos um Brasil um Brasil que não hesita a seguir em frente senhor presidente eu tenho certeza de que mercê desses esforços do governo e do setor produtivo da sociedade brasileira o senhor que assumiu o governo a menos de caráter efetivo a menos de oito meses entregará o governo ao seu sucessor no dia primeiro de janeiro de 2019 um Brasil muito melhor do que estava quando o senhor assumiu a presidência muito obrigado neste momento ouviremos as palavras do presidente da câmara dos deputados Rodrigo Maia bom dia a todos bom dia presidente Michel Temer presidente Eunício presidente Moreno cumprimento a todos já que as autoridades já foram citadas anteriormente cumprimento aos convidados e de forma breve complementando inclusive muito do que falou o ministro Aloysio acho que o Brasil hoje hoje não desde o ano passado desde o junho do ano passado passou a construir de forma conjunta com o poder executivo e com o congresso nacional com a nossa agenda da câmara e também do senado tenho certeza uma agenda diferente da agenda que foi liderada nos anos anteriores o Brasil vem desde a constituinte de 88 criando um estado gigante um estado enorme sem capacidade de comando um estado que apenas garante recursos aos privilegiados a sociedade tem sido usada de forma permanente para aquelas poucas corporações que tem capacidade de influenciar a agenda do país de conquistar benefícios em detrimento de uma grande maioria da população brasileira que seja servidores públicos mais simples mas que seja a grande maioria da população brasileira que é sempre prejudicada por privilegiados que de forma permanente inclusive agora querem manter os seus benefícios a agenda da Câmara dos Deputados em sintonia com a agenda do presidente Michel Temer é uma agenda que tem como foco o mercado como foco o setor privado nós queremos que o estado tenha um papel mais regulador e que o setor privado possa ter um papel mais forte nos investimentos do nosso país nós não queremos mais que a burocracia brasileira prejudique a capacidade de investimentos de brasileiros e estrangeiros no nosso país principalmente a geração de empregos então a nossa agenda é uma agenda de reformas nós recebemos reformas importantes que vieram do governo começando pela PEC do Teto ano passado que para mim foi uma grande revolução nós vivemos e eu vivi como deputado desde a eleição de 88 um país onde o aumento de impostos resolvia a questão fiscal do estado brasileiro então ano após ano todos os governos que passaram fizeram o trabalho mais simples se aumentam impostos para resolver o problema de caixa do governo nós pela primeira vez tivemos a coragem de introduzir uma agenda diferente uma agenda onde nós limitamos os gastos do governo e a partir da PEC do Teto passa a ser fundamental todas as outras reformas que estão em prática no Congresso Nacional que foram enviadas pelo governo principalmente a reforma da Previdência que como eu disse hoje a Previdência garante privilégios a poucos e prejudica milhões e milhões de brasileiros pelo seu déficit crescente nós precisamos ter a coragem de dizer isso para a sociedade brasileira muitos vêm cobrar Rodrigo por que que você não faz a agenda para discutir desigualdade pobreza eu falo porque antes de tudo isso nós precisamos reorganizar as contas públicas nós precisamos ter um Estado que seja do tamanho necessário para que a sociedade possa viver sem a dependência do Estado brasileiro então a reforma da Previdência é a base eu digo que é o coração das nossas reformas a reforma trabalhista que a Câmara já votou ela veio uma proposta correta do governo mas com a Câmara de Deputados eu tenho orgulho de falar isso fez um texto que vai se Deus quiser aprovado no Senado vai a sanção e nós teremos talvez uma das leis trabalhistas mais modernas do nosso país e nós vamos retomar em poucas semanas a discussão sim da reforma da Previdência porque não há condição de um país sério querer organizar o seu futuro com a situação da Previdência brasileira hoje que é um déficit crescente ano a ano e nós vamos e estamos prontos com com os nossos líderes na Câmara para organizar depois das grandes reformas a microagenda a agenda exatamente para garantir segurança para o investidor então Presidente Michel só conte com a Câmara de Deputados Contes com a minha parceria com o Presidente Eunício que é permanente numa agenda conjunta do Congresso Nacional para que nós possamos acabar com a demagogia com o populismo no nosso Brasil e passar a ter a coragem de falar a verdade aos brasileiros sem a reforma da Previdência não haverá um futuro correto e digno para milhões de brasileiros sem a reforma trabalhista não haverá condições para que o setor privado gere milhões de novos empregos no nosso país é isso que nós precisamos falar são agendas objetivas não são várias promessas fáceis são poucas promessas promessas difíceis que no passado se pensavam impossíveis e eu tenho certeza que com a força do Governo Federal com a força da Câmara e do Senado com o apoio da sociedade nós teremos todas as condições de em pouco tempo ter uma nova legislação trabalhista um novo sistema de Previdência no Brasil que garanta tranquilidade para que aqueles que queiram investir a longo prazo no Brasil possam fazê-lo com muito empenho então agradeço a oportunidade daqui hoje e reafirmo o meu compromisso com o presidente Michel Temer que tem sido um presidente corajoso tem tido a coragem de enfrentar temas que geram muita dificuldade na sociedade mas que nós precisamos ter a coragem de representar aqueles que não tem voz aqueles que são enganados muitas vezes por corporações que em defesa dos seus benefícios das suas benesses falam falsas informações para a sociedade brasileira então a Câmara de Deputados vai manter a sua linha na defesa da agenda do mercado na defesa da agenda da geração de emprego e da agenda que garante um futuro melhor para os brasileiros e essa agenda é garantida pelas reformas que nós vemos trabalhando na Câmara e no Senado muito obrigado e um bom dia a todos A seguir para uso da palavra o presidente do Senado Federal Eunício Oliveira Bom dia a todos é com legítimo e entusiasmo o prazer que eu participo desse fórum presidente Michel Temer presidente da Câmara senhoras e senhores deputados Rodrigo Maia governador de São Paulo Geraldo Alckmin ministro da fazenda meu prefeito João Dória senhores ministros que aqui compõem essa mesa parlamentares investidores deputados senhoras e senhores é com legítimo e entusiasmo prazer que transmito a minha saudação de boas-vindas a todos os participantes desse importante fórum assim como faço um reconhecimento especial aos idealizadores e realizadores deste grande evento são encontros como este que certificam a qualidade do nosso Brasil para atrair investimentos dos mais diversos setores da economia no contexto dos desafios não é hora de tergiversar sabemos que nossas atuais dificuldades tem fortes componentes econômicos estes elementos são potencializados por instabilidades políticas que muitas vezes geram legítimas indagações quando pensamos em investimentos de médio e de longo prazo como presidente do senado federal como relator que fui ainda presidente michel temer da pec que limitou os gastos do Brasil eu era líder do PMDB e tive a honra de ali fazer o dever de casa do congresso nacional para com o país quando aprovamos com certa dificuldade mas com firmeza nós aprovamos ali a pec 95 que limitou os gastos do Brasil àquilo que fosse arrecadado portanto como presidente do senado federal agora posso lhes garantir que o congresso segue adiante por sobre as dificuldades para restituir no país um ambiente cada vez maior de diálogo de entendimento e de muito trabalho é a única forma que o Brasil reencontrar o caminho do desenvolvimento e da paz social ao congresso nacional cabe o papel histórico de catalisador de ideias e soluções eficazes como disse aqui o presidente da câmara dos deputados deputado Rodrigo Maia há uma verdadeira interação nós sabemos todos que vivemos no sistema bicameral democrático e bicameral mas há uma interação quase que perfeita digo eu em relação as matérias que são votadas na câmara de deputados e as matérias que são seguidas e votadas no senado federal assim como as matérias votadas no senado federal tem recebido por parte do presidente Rodrigo Maia dos líderes da câmara é uma verdadeira interação para com o Brasil o compromisso da agenda que nós estamos dizendo para todos os brasileiros uma agenda que ultrapassou inclusive a vontade do governo uma agenda que se consolidou do sentimento e na responsabilidade e na vontade do congresso nacional ao congresso cabe o papel histórico como disse de catalisador de ideias e de soluções eficazes mas é fundamental que a sociedade civil organizada também se una em um esforço nacional pelo fim da intransigência e pelo diálogo irrestrito que tanto necessitamos somente em um clima de cooperação clima de cooperação nacional e internacional como presenciamos hoje aqui nesse evento o Brasil vai reencontrar soluções para maximizar para maximizar as eficiências do Estado e combinar investimentos privados que retomem o crescimento sustentado da economia brasileira nossa história política e nossa história econômica recente atesta atestam que isso é possível muito acima das disputas políticas partidárias defendo que o Congresso Nacional escolha e faça junto com o Governo Federal a agenda da nação brasileira uma agenda para as futuras gerações futuras gerações de brasileiros que passa pela agenda das reformas como as que estamos discutindo e fazendo e vamos aprová-las todas porque essa é a vontade dos representantes do povo no Congresso Nacional que tem a responsabilidade com esse povo e com esse país portanto é uma agenda para as futuras gerações de brasileiro uma agenda do Congresso Nacional que é a agenda da sociedade como um todo reformar o Estado atualizar o sistema previdenciário e as relações trabalhistas e de reformular um orçamento jurídico que estimule o máximo a retomada do desenvolvimento econômico sobre as bases efetivamente sustentáveis desde o ano passado ao entender a força mobilizadora do conceito de união nacional que a sociedade brasileira exigia chegamos a um ambiente político que recuperou a estabilidade da moeda brasileira apenas a perspectiva de reformas estruturantes como as que o governo do presidente Michel Temer apresentou e medidas efetivamente adotadas como a emenda constitucional do novo regime fiscal como acabo de me referir que tive a honra de ainda como líder do PMDB seu relator geraram os primeiros sinais sinais inequívocos de recuperação da atividade econômica e o que mostram nos últimos indicadores e nos próximos que com certeza sinalizarão é verdade que ainda há muito a fazer para o Brasil retomar o crescimento cada vez mais sustentável mas as condições para adotarmos um novo projeto desenvolvimento nacional que coordene a retomada econômica com foco em objetivos previamente definidos já estão efetivamente na pauta do congresso nacional senhoras e senhores somos uma geração criada entre saudáveis divergências da democracia e da liberdade de opinião e aprendemos que em épocas de dificuldades e crises só a política é capaz de aglutinar a maioria fora da política o que temos são as ditaduras a falta de equilíbrio entre os poderes e o desrespeito ao estado de direito senhoras e senhores nós estamos imbuídos da missão de cumprir o nosso papel o papel que o congresso nacional deve à sociedade brasileira e ao Brasil o papel de aprovar medidas eficientes que recuperem cada vez mais a credibilidade do estado para atender as demandas da sociedade elas estão elas estão dadas eficiência transparência responsabilidade e impessoalidade o momento nos cobra também diálogo competência e coragem para fazê-las como presidente do senado federal e do congresso nacional posso aqui lhes reafirmar que o parlamento vai seguir em frente apesar de todas as dificuldades temos responsabilidade com esse país temos absoluta consciência da tarefa que a história nos delegou pacificar o Brasil e recolocá-lo no caminho da esperança e do progresso é o nosso papel portanto senhoras e senhores tenham a convicção que essa interação governo câmara senado e por não dizer congresso nacional representando ali o sentimento da população brasileira tem compromissos com as reformas com o avanço com a economia com esse país e com a paz social muito obrigado e tenham todos um grande fórum neste instante ouviremos as palavras do governador de São Paulo Geraldo Alckmin muito bom dia a todas e a todos quero cumprimentar o presidente Michel Temer dizer que é uma alegria e uma honra recebê-lo no seu no nosso estado de São Paulo presidente do senado Eunício Oliveira presidente da câmara Rodrigo Maia prefeito da nossa capital João Dória nossos ministros saudando chanceler Luiz Nunes e o presidente do BID nosso Luiz Alberto Moreno amigas e amigos primeiro um agradecimento ontem o BID inaugurou aqui em São Paulo ontem à tarde um importante escritório do BID que financia o setor público do CII corporação interamericana de investimentos o primeiro escritório na América Latina fora de uma capital e presidente Temer o presidente Moreno inaugurou esse novo escritório belo escritório na Alameda Santos então quero agradecer pela justa homenagem ao Santos Futebol Clube merecida homenagem ao Santos dizer da alegria de estarmos aqui juntos nesse importante fórum nós tivemos agora em abril presidente Temer a concessão da rodovia dos calçados aqui em São Paulo quatro a fizemos na bolsa de valores nós tivemos quatrocentos e trinta e oito por cento de ágil com empresas do mundo inteiro participando do processo licitatório aliás o segundo em março fizemos também da rodovia centro-oeste e agora no dia cinco de julho nós teremos a concessão da linha cinco do metrô e da linha dezessete do metrô dentro de praticamente menos de quarenta dias temos um grande programa de concessões em curso desde a privatização da SESP grande geradora de energia a Sabesp a criação da holding da Sabesp quarta empresa de saneamento do mundo programa de concessão de rodovias linhas de metrô de trem criação do fundo imobiliário de investimentos aqui no estado enfim um conjunto de oportunidades quero também chamar a atenção que o pré-sal vem crescendo nos últimos anos 21% a produção de gás aqui no estado ao ano e 42% a produção de petróleo é impressionante o crescimento da produção da bacia de santos mais especificamente o pré-sal e quero aqui destacar o nosso empenho com as reformas o Brasil não quer populismo o Brasil quer reformas eficiência competitividade investimento emprego e renda a reforma trabalhista foi histórica saímos e que está agora na sua votação no senado federal saímos de um modelo estatutário de cima para baixo para o modelo moderno de relações contratuais que estimula o emprego e diminui a informalidade a reforma da previdência a reforma política reformas estruturantes para o país ter um forte crescimento que é o que todos nós queremos uma das maiores economias do mundo país com tamanho país com escala recursos naturais e um povo extremamente trabalhador ao encerrar quero aqui cumprimentá-los a todos que participam deste importantíssimo fórum o Papa Paulo VI presidente Temer no encerramento da encíclica Populorum Progresso ele teve uma síntese lapidar quando disse que o desenvolvimento é o novo nome da paz por isso quero saudar a todos vocês os novos promotores da paz bom trabalho senhoras e senhores com a palavra o presidente da república Michel Temer eu quero cumprimentar a todos e particularmente o governador Geraldo Alckmin o senador Eunício Oliveira o deputado Rodrigo Maia o prefeito João Dória o Luiz Alberto Moreno presidente do BID os ministros de estado faço em nome do Aloysio que falou pelos ministros de estado cumprimento naturalmente aqueles que organizaram este evento a começar pelo ministério do planejamento ministério das relações exteriores por meio da PECS e o banco interamericano de desenvolvimento com auxílio de todo o governo e o primeiro portanto registro saliência que quero fazer é exata e precisamente o número presidente Moreno Diogo Oliveira Jaguaribe Aloysio o número expressivo de investidores nacionais e estrangeiros que comparecem nesta manhã para discutir hoje e nos dias seguintes como promover o desenvolvimento do nosso país portanto é com extraordinário prazer que nós recebemos investidores de mais de 40 países de mais de 20 setores as senhoras e os senhores encontro aqui como puderam verificar pelas palavras dos oradores anteriores uma economia que se recupera e sobre recuperar-se que se moderniza encontram um governo determinado a completar reformas que estão transformando o país e que estão abrindo novas oportunidades para todos eu quero meus senhores e minhas senhoras eu quero transmitir uma mensagem clara nosso governo devolveu ao Brasil o caminho do desenvolvimento e desse caminho nós não nos afastaremos não permitiremos e verificaram os senhores e as senhoras pelas palavras aqui ditas que houve momentos de medidas simplesmente populistas nós não permitiremos que voltem a colocar em risco o presente e o futuro dos brasileiros nosso compromisso com o país é inquebrantável aliás para recordar mais uma vez o que aqui foi mencionado nós concluímos um primeiro ano de trabalho duro sério disciplinado tratamos do que há de mais fundamental numa economia o equilíbrio das contas assim que assumir o governo ainda interinamente a primeira palavra era exatamente esta é preciso que o governo numa expressão livre corte na própria carne e como aqui salientaram o Rodrigo Maia o Eunício o Aloysio era ou seria muito cômodo que eu assumisse o governo e deixasse as coisas como estavam para que o meu sucessor pudesse levar adiante as reformas fundamentais para o país mas não na base de muito diálogo e em harmonia com o Congresso Nacional eu digo sempre que num presidencialismo democrático quem governa o Executivo juntamente com o Legislativo ou seja o Legislativo não é um apêndice do Poder Executivo mas é um integrante do governo nacional e portanto governamos juntos e com muito diálogo aqui revelaram o presidente Eunício o presidente Rodrigo Maia a interação extraordinária entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal e particularmente com o governo federal convenhamos que foi a partir da construção desses consensos que nós conseguimos aprovar a emenda que estabelece o teto para os gastos públicos e até devo registrar governador Alckmin que é interessante a reforma o teto dos gastos públicos estabelece um prazo um prazo de 20 anos revisável o teto apenas daqui a 10 anos porque é tamanho o déficit do nosso país no ano passado foi de 179 bilhões neste ano 139 bilhões que o ministro Bereles o ministro Diogo a área econômica em geral imaginou acertadamente o seguinte só daqui a 10 anos que é possível que a arrecadação venha ser a mesma daquilo que se gasta prefeito de São Doria e a Moreira Franco no governo então é preciso um tempo mais largo daí o prazo inicial de 10 anos e só 10 anos depois é que seria revisável para eventualmente até não precisar dos próximos 10 anos daí o prazo fixado e eu quero dizer que em cada passo o que nos guiou foi precisamente um sentimento de responsabilidade no particular a responsabilidade fiscal e se de fato nós queremos um futuro melhor eu digo sem medo de errar não há plano B afinal a responsabilidade rende frutos já foi dito aqui que a inflação que chegar a níveis alarmantes está novamente sob controle já abaixo do centro da meta que é 4,5% confesso até que em diálogos com a área econômica esperava-se que isto viesse a ocorrer no segundo semestre deste ano que se iniciasse a redução dos níveis inflacionários mas deu-se muito antes e deu-se muito antes precisamente em face da confiança da credibilidade que o país em pouquíssimo tempo adquiriu no cenário nacional e no cenário internacional o que permite efetivamente a queda dos juros que naturalmente barateia o crédito de forma consistente e sustentável nós demos convenhamos eu quero ressaltar este aspecto uma injeção de profissionalismo em nossas estatais com a consequente valorização de empresas como a Petrobras e a Eletrobras com uma valorização extraordinária ao longo deste ano de governo no BNDES pusemos fim quero também registrar este fato ao equívoco da política dos chamados campeões nacionais nós introduzimos a racionalidade econômica em mais segurança jurídica em setores chave como o do petróleo e do gás estamos irrigando a economia com mais de 40 bilhões de reais por meio da liberação das contas inativas do fundo de garantia por tempo de serviço restabelecemos no país portanto ambiente de respeito aos contratos de eficiência administrativa e até já que as forças produtivas da nação são de um lado os empresários empregadores de outro lado os trabalhadores também no tocante ao fundo de garantia governador Geraldo Alckmin nós estabelecemos uma nova fórmula de remuneração mais valiosa para os depósitos do fundo de garantia e de tempos em tempos tal como planejado pelo Diogo Oliveira será serão liberados estes rendimentos para os trabalhadores de molde a que isto injete também novos valores para a economia nacional portanto fizemos muito em pouco tempo e não é sem razão que o Brasil está voltando a crescer do alguns dados cresceu 1.12% no primeiros três meses deste ano em comparação a último trimestre do ano passado como éramos em abril foram criados 60 mil novos empregos formais mais uma vez devo registrar que esta eventual ou este eventual começo retomada do emprego no nosso país esperava-se possivelmente para o último trimestre deste ano tamanha era a recessão com que apanhamos o governo mas ela está se dando a partir de agora basta dizer que neste mês de abril tivemos superávit primário de mais de 12 bilhões de reais sem cair na tentação dos falsos atalhos sem cair na sedução do populismo deixamos para trás portanto a maior recessão que a história brasileira conheceu portanto esta é a nossa trajetória de superação trajetória que traz ganhos para investidores e consumidores trabalhadores e empreendedores trajetória que traz investimentos para educação saúde programas como Bolsa Família que aliás em 2016 aumentamos em mais de dois anos de reajuste eu menciono este fato para dizer que ao lado da responsabilidade fiscal também adotamos o tema da responsabilidade social ou seja não abandonamos os mais carentes e no geral quando nós participamos de um evento como este de investidores nacionais e estrangeiros o viso último objetivo essencial é exatamente a criação de empregos porque muitas e muitas vezes eu vejo vozes naturalmente inadequadas equivocadas que dizem olha precisa combater o desemprego mas nada de prestigiar a iniciativa privada ora isto é ignorar os fundamentos básicos não só da realidade econômica mas da nossa constituição brasileira que estabelece o prestigiamento da iniciativa privada não apenas para prestigiá-la mas sabedores de que para para que o outro lado da força produtiva do país que é dos trabalhadores possa prevalecer é preciso incentivar a indústria o comércio o setor de serviços o agronegócio portanto esta trajetória que traçamos logo no início do nosso governo em diálogo permanente com o Congresso Nacional não será interrompida nela nós seguiremos firmes em nome da agenda de reformas que não podemos e não devemos abandonar fazemos isso já estou mencionando aqui em nome dos mais de 14 milhões de desempregados a modernização das leis trabalhistas como eu até devo registrar é interessante muitos me dizem o Temer você está tendo uma coragem extraordinária eu acho que é um pouco mais é quase uma ousadia porque ao longo do tempo ao longo dos últimos anos tentou-se esboçou-se ou esboçaram-se ideias relativas a modernização da legislação trabalhista e evidentemente a reforma previdenciária mas sempre foi difícil levar adiante nós ousamos e estamos conseguindo e mais uma vez por causa do diálogo outra palavra chave do nosso governo nós dialogamos com o Congresso Nacional nós dialogamos com a sociedade tanto que devo registrar e os senhores sabem disso que no tocante a reforma trabalhista não foi algo imposto de cima para baixo ao contrário e até diferentemente o nosso ministro trabalho em primeiro lugar fiz contato com o setor empresarial depois com o setor sindical e quando lançamos o projeto de reforma trabalhista ao depois melhorado e ampliado pelo Congresso Nacional esta no dia da assinatura do projeto que remeti ao Congresso Nacional falaram de um lado sete, oito sindicalistas de outro lado sete, oito federações de indústria serviços confederações nacionais e estaduais portanto o diálogo é outra marca do nosso governo para que nós possamos também convenhamos pacificar o país nós temos e adotamos muito e sentimos muito hoje uma coisa que não existia no passado que é brasileiro contra brasileiro e a nossa tese governamental a nossa pregação é fazer que todos estejamos juntos brasileiro com brasileiro é claro que você terá divergências programáticas divergências ideológicas mas cujos argumentos não poderão ser físicas físicos aliás quando forem físicos como aconteceu em Brasília nós não titubearemos o nosso lema é o lema da bandeira ordem e progresso quando há depredação e coisas dessa natureza nós tomamos medidas saneadoras embora por pouquíssimo tempo para que se restabeleça a ordem no nosso país portanto eu quero também mais uma vez ao trabalhar pelo interesse maior do Brasil mencionar aquilo que hoje também é fundamental que é o problema do déficit da previdência social como aqui foi dito pelo Rodrigo Maia as regras atuais convenhamos são injustas elas contemplam privilégios inaceitáveis concentram renda e aumentam a desigualdade social são generosas com quem não precisam e tiram recursos de quem menos tem eu digo isso meus senhores porque é interessante quando vejo o combate à previdência a reforma da previdência o que se diz é o seguinte querem tirar direitos dos pobres querem tirar direitos dos mais humildes numa alegação ou contestação equivocada e data vênia ignorando muitas coisas que as pessoas aqui não leem a constituição brasileira não é imaginando que nós possamos tirar direito de quem já adquiriu eu vejo com frequência que as pessoas dizem olha lá a fulana diz que o pai vai perder a aposentadoria como se isto fosse possível em face da constituição federal e alguns até que já alcançaram o tempo necessário para a aposentadoria ainda estão trabalhando dizem vamos correr para nos aposentar antes da reforma previdenciária o que é absolutamente indispensável porque o direito já está consolidado adquirido formatado corporificado não há menor chance de retirar esses direitos ademais disso alardeou-se durante muito tempo palavras equivocadas não é de que na verdade alguém precisaria trabalhar 49 anos e aquelas charges dizendo que só quando a pessoa morresse que poderia aposentar basta ler o projeto que foi muito melhorado pelo congresso nacional para verificar que isso não é verdade a própria o próprio limite de idade é um limite de idade que vem paulatidamente a ser implementado no nosso país mas com isto eu quero significar que não são os mais pobres que perdem vou dizer os senhores aqui no Brasil na área da previdência geral dos trabalhadores 63% ganha salário mínimo e o mínimo que se paga na aposentadoria é salário mínimo nós não são os mais carentes economicamente que sofrem prejuízos por isto que aqui nesta tribuna em várias oportunidades os oradores disseram os que querem manter privilégios é que combatem a previdência social e mais do que nunca está estabelecido que a trabalhista modernização e a reforma previdenciária são indispensáveis para aumentar a credibilidade e a confiança no nosso país por isso eu digo também sem medo de errar que hoje nós estamos no rumo certo nós pusemos o país nos trilhos quem apanhar a locomotiva em 2018 encontrará os trilhos no seu lugar por isso agora é continuar a travessia nós chegaremos ao fim de 2018 com a casa em ordem eu até por formação profissional formação política eu tenho confiança na capacidade da superação do brasileiro na solidez das nossas instituições e no primado da constituição aqui foi dito várias vezes e eu afirmo e reafirmo como as instituições no Brasil estão funcionando tranquilamente porque não é interessante até me permitam dizer que na história constitucional brasileira o Brasil é mais ou menos assim como ele tem uma vocação muito grande para a centralização de poderes toda vez que há uma descentralização dos poderes como convém a um sistema democrático fala-se numa necessidade de uma eventual reformulação do Estado brasileiro e é curioso o nosso destino João Dória é trágico na história brasileira você pega de 30 em 30 anos 20 em 30 anos é preciso modificar o Estado brasileiro então ao invés de nós nos reportarmos a uma constituição que é de 1891 nós temos que nos reportar a cada 30 anos a uma nova constituição hoje nos reportamos a de 88 mas antes de 88 se pegarmos o período de 91 1891 a 30 crise mais crise de um sistema de centralização que abicou na constituição de 34 e depois 37 que durou até 45 46 novo novo formato do Estado brasileiro por causa de crises e mais crises vem 46 a 64 nova formulação do Estado brasileiro vem de 64 a 88 nova formulação do Estado brasileiro agora 88 a 17 2017 passados quase 30 anos as pessoas dizem precisamos de uma nova forma do Estado brasileiro não precisamos não nós precisamos é cumprir aquilo que a Constituição brasileira estabeleceu com muita sabedoria política e institucional em 5 de outubro de 1988 ou seja uma separação muito adequada entre os poderes do Estado mas não uma separação que gere a independência total de cada poder porque antes de falar em independência de poderes o texto constitucional fala em harmonia entre os poderes por isso que tenho dito com frequência que quando há desarmonia entre os poderes e nós somos meros representantes populares não somos os donos do poder quando há desarmonia entre os poderes o que é uma inconstitucionalidade por isso que nós não é legislativo executivo judiciário cada um exerce hoje soberanamente soberanamente as suas funções em harmonia naturalmente com as funções dos demais poderes por isso eu digo aos senhores investidores aos senhores investidores nacionais e estrangeiros que o Brasil reúne todas as condições para prosperar até menciono um fato importante o Brasil vive em paz com seus dez vizinhos há quase mais de cem anos estamos distantes dos grandes focos de tensão e do terrorismo não temos conflitos étnicos ou religiosos esses até convenhamos são bem escassos nos tempos atuais de tantas conflagrações no mundo por isso são valiosos para o Brasil e não é por acaso que o Brasil se afirma como destino dos mais atraentes para investidores quando ouço o governador Geraldo Alckmin que sempre teve a delicadeza de telefonar-me a cada nova concessão a cada nova privatização ele falava ao telefone com o mesmo entusiasmo com que aqui se pronunciou quando coloca estas rodovias e outros tantos setores da administração pública estadual para a interação com a iniciativa privada o ágil é sempre substancioso e de igual maneira na área federal convenhamos quando nós levamos adiante os quatro aeroportos as companhias de energia elétrica as linhas de transmissão recentemente aqui em São Paulo criou na Moreira Franco colocaram-se 35 linhas de transmissão e 31 foram logo adquiridas pelos licitantes na demonstração mais evidente de que o país é um destino muito próprio para aqueles que querem investir portanto aos investidores nacionais e estrangeiros a quem mais uma vez cumprimento por terem prestigiado o nosso país cumprimentando mais uma vez os organizadores deste evento porque um fórum de investimentos aqueles que querem investir e ainda ontem pela manhã eu recebia outros investidores que diziam nós investimos mas queremos reinvestir queremos investir mais no Brasil portanto aos senhores eu desejo naturalmente bons trabalhos boas conversas durante este dia e transmito um otimismo transmito aquilo que nós podemos transmitir ou seja confiança na segurança jurídica do nosso país e na prosperidade dos negócios que se fazem neste país muito obrigado está encerrada esta cerimônia de abertura pedimos a todos que permaneçam em seus lugares nós acabamos de acompanhar o discurso do presidente Michel Temer na abertura do fórum de investimentos Brasil 2017 o evento busca fomentar novos negócios e oportunidades de investimentos aqui no Brasil o presidente Michel Temer participa da cerimônia que reúne cerca de 1.500 executivos e investidores de mais de 42 países e 22 setores da economia o fórum é organizado pelo governo federal e pelo banco interamericano de desenvolvimento representantes de empresas sediadas na China e nos Estados Unidos Japão Reino Unido Alemanha e outros países estão presentes neste evento em discurso o presidente Michel Temer afirmou que as reformas estão mudando o país e que o governo está colocando o Brasil no caminho do desenvolvimento resumiu o primeiro ano de governo como duro e sério e lembrou que os poderes executivo e legislativo governam juntos e foi assim que o governo de Michel Temer conseguiu aprovar a reforma do teto dos gastos públicos Michel Temer também lembrou que o governo tem responsabilidade fiscal e que isso garantiu a recuperação da confiança dos investidores no Brasil daqui a pouco no fórum vai começar a participação de ministros nesse fórum a gente está aguardando o momento que os ministros vão participar enquanto isso a gente vai para um rápido intervalo mas a gente pede que você continue ligado aqui na NBR à TV do Governo Federal Música 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 Música